Nunca no Brasil se aceitou o liberalismo mesmo. Você tinha um partido liberal no Império, mas era um partido liberal, tem algumas ideias, o Tavares Marços, não sei o quê, em certa fase o próprio conselheiro Nabuco, quem seja. Mas eles se tiraram da Europa e tal, convivendo com a escravidão. E poucos eram os que acreditavam que você podia avançar sem ter um governo que fosse capaz de guiar. Não é a mesma coisa hoje? Qual é a discussão que nós estamos tendo aí? Não é a mesma coisa tentativa de dizer, olha, não dá para andar sem o governo. O governo é quem tem que dar o impulso, o governo é quem tem que dar a regra, que tem que orientar. Então, isso realmente não é uma regra. Na verdade, nós não percançamos no Ocidente ao ramo anglo-saxão. Nem a Alemanha. A Alemanha ficou, mas não era. Nem a França, nem a Espanha. São países nas quais o que conta muito mais é o coletivo. O que eu estou dizendo aí é o seguinte, você se contar só com o coletivo não faz democracia. Você tem que ter, de alguma maneira, você tem que aceitar parte, pelo menos, da herança liberal. E, curiosamente, aqui o liberal no Brasil é como se fosse laissez-faire na economia. Não é o liberal. Ah, coitado, está condenado. Porque acredita que o Estado não tem o que fazer deixar por conta do mercado. Mas ele esquece que o liberalismo é também a questão do direito individual, da própria democracia, da sua essência, do respeito à lei, da Constituição. Esse lado do liberalismo nunca aparece. Aparece só o outro lado do liberalismo econômico, que, em geral, é mal visto aqui. O Lula é um pouco diferente disso. Ele vem de uma coisa curiosa. O Lula é um fenômeno em vários sentidos. Porque os que conheceram aqui, alguns aqui conhecemos o Lula de outras eras. O Lula tinha uma... ele era absolutamente contrário ao sindicato ligado ao Estado. Embora ele pertencesse ao sindicato, naquele tempo, oficial. Mas ele era crítico. Ele era crítico do judulismo. Ele era crítico total do que... Eu não sei se ele era crítico. Ele dizia falar. Ou falavam por ele, não sei. Bom, e, de repente, o que aconteceu com o Lula? Ele não fala mais do trabalhador. É o pobre. Os pobres. Que é uma outra categoria. Trabalhador é uma categoria diferente. É uma classe trabalhadora, que tem certas características. Você entra para o trabalho industrial, não sei o quê. O que o Getúlio fez, o que o Perón fez na época. Não é que eles fizessem. A expansão era grande do emprego industrial. Agora não. Bom, ele fala... ele apela aos pobres. Bom, por outro lado, ele tem... O Lula crescentemente tem usado, de novo, o Estado como instrumento de aceleração do crescimento, etc. Mas ele convive bem com o capitalismo. Não tem... o Getúlio também. Não teorizava nada, não teoriza nada no sentido controle social da produção. Ninguém mais fala disso do Brasil. E, ao contrário, no caso do Lula, eles se entusiasmam com as grandes empresas brasileiras. Estão fazendo sucesso lá fora. Vamos dar mais dinheiro. O Brasil vai crescer. Quase é o Brasil potência dos militares. Bom, então não é exatamente a mesma coisa. O sujeito da apelação anulista não é o trabalhador organizado. Esse ele já incorporou. Ele pode até comprá-lo por via de cooptação das centrais sindicais e tal. Mas a massa a qual ele se dirige é do pobre. É muito mais uma coisa mais genérica. Por quê? Porque a massa de pobreza é muito grande. A marginalização, não sei o quê, ele se dirige a isso. E faz uma política, fazia uma política econômica, mas de tipo não populista. Mais recentemente passou a fazer populista também. O que eu estou chamando de populista? Dar benesses sem tomar em conta as consequências das benesses no longo prazo. Isso nos últimos dois anos tem ocorrido de uma maneira crescente. Então ele está se assemelhando mais a essas formas do antigo populismo. Eu não sei se o Lula, que é na cabeça do Lula, ou do Lulismo, eu diria que, provavelmente, vamos fazer uma coisa um pouco leviana para caracterizar. Eu já escrevi meio dessa maneira. É um subperonismo que está destruindo instituições. Esse aspecto é complicado, porque os partidos estão perdendo vigor. O próprio partido, a forma de seleção da Dilma é o exemplo da pouca coisa que o PT teve na decisão política. Pois que era impensável no PT. O Lula escolheu a Dilma sem falar com ninguém, nem com ela.